Escute a minha voz, ouça o que eu te digo Longe de você, te juro eu não consigo Não perde oportunidade não, perde mais uma chance vai Só mais uma chance vai, outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Escute a minha voz, ouça o que eu te digo Longe de você, te juro eu não consigo Só mais uma chance vai, outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo Você me enlouquece e me deixa confuso Só mais uma chance vai, outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o lar Dê um bom dia Dê um bom dia Dê um bom dia Mãozinha pra cima na palma da mão Tchau, tchau, tchau E essa distância me enlouquece e eu quero ter você De novo aqui Por que não me diz o teu nome Que eu quero te amar e ser feliz Que dizer a você do meu amor Por que me abandonou Se foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti E a nossa história de amor Não, não pode ter um fim Estou dividido Entre o meu amor Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Você me deixou chorando por você Quando se foi Quando se foi Nem disse adeus Se eu paro se criou Só pra você Porque chorei Porque chorei Te peço que ele Volte pra mim Volte pra mim Te peço que ele Volte pra mim Volte pra mim Vai Olha isso É ver